Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, os seus projetos, em nome de Jesus, mas que acima de tudo os seus sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus para a tua vida, com aquilo que ele planejou a seu respeito, tem coisa boa que acontece na vida das pessoas, mas que acabam afastando as pessoas do propósito, do projeto de Deus, certo? Mas eu desejo o melhor para você, meu amigo e minha amiga, saúde, a saúde é um patrimônio maravilhoso, não é, pessoal? Terrível é quando adoecemos prosperidade, riquezas na tua vida. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor, exagerado, não é, gente? Quando o dinheiro substitui Deus, mas o dinheiro nas mãos de pessoas que amam a Deus e que têm princípios, ele é benção, não é? Pô, meus amigos, é isso, coloca nos comentários, por favor, os pedidos de oração. Gente, eu tenho orado esses dias, eu queria compartilhar com vocês, eu tenho sondado e pensado no nosso canal aqui, em novos horários para oração, não que eu vá fazer outros momentos de oração, porque é custoso, mas eu tenho, de vez em quando eu me pego nessa dúvida, se a gente faz algumas coisas à noite, enfim, tenho pensado nisso, ou até mesmo esse horário aqui, né, eu coloco o vídeo às seis, eu sei que a grande maioria não assiste às seis, tem aqueles que sim, já pensei em colocar o vídeo às cinco da manhã, ou às sete da manhã, enfim, pessoal, fazer às vezes alguma coisa mais espontânea em algum momento do dia, responder perguntas aqui, de repente eu entrar ao vivo respondendo, por favor, gostaria que vocês, se tiverem alguma ideia, alguma sugestão que vocês possam deixar nos comentários, mas acima de tudo, coloca aqui o vídeo de oração, tá? Sabe, pessoal, eu falei ontem aqui sobre o sobrenatural de Deus, a importância de nós não dependermos tão somente das coisas naturais, é claro que para nós é muito mais confortável quando as coisas se acertam no âmbito, no nível natural, né? Agora, nós precisamos depender de Deus, meus amigos, depender do milagre, lembro quando o Ezequias, ele, aos 39 anos, aquele homem ficou doente, uma doença mortal, e Deus mandou um profeta, veio a palavra de Deus àquele homem, dizendo que ele morreria, que ele deveria colocar a casa dele em ordem, porque ele não passaria daquela, né? E ali, pessoal, o que aconteceu? Esse homem orou, ele fez uma oração fervorosa, ele não se entregou para aquilo, mesmo sendo uma palavra de Deus, é curioso isso. Eu confesso para vocês que se eu estiver passando por uma situação difícil, eu preciso lutar para não me conformar com ela, e principalmente quando essa situação dá indícios de que Deus está nisso, né? Mas, pessoal, aquele homem, ele orou, ele não aceitou, ele pediu para Deus uma segunda chance, e diz a Bíblia que, você vai encontrar isso lá em Isaías 37, diz a Bíblia que antes que Isaías saísse da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, e Deus disse para que ele, ordenou que ele voltasse, ele voltasse e revogasse aquela sentença, e, enfim, Deus deu uma palavra, deu mais quinze anos de vida para aquele homem, né? Oração, ore, o que você tem passado hoje? Diante da sua dificuldade, não importa qual seja, dobre os seus joelhos, ore, seja fervorosa, fervoroso na oração. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, vamos lá, coloca aqui nos comentários os pedidos de oração. Meu Deus, estou aqui com os meus irmãos, os teus filhos. Em primeiro lugar, meu Pai, é um prazer sempre estarmos na sua presença. A tua palavra diz que na tua presença a plenitude de alegria há delícias perpetuamente. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. A nossa maior necessidade é a da tua presença. A nossa maior necessidade é sentir tua presença. é do enchimento do teu Espírito. Então, faça isso. Faça isso comigo nesse dia, nessa manhã. Faça isso com os meus irmãos. Ó Deus, querido, nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus, visita-nos com poder. Eu quero apresentar as nossas causas. Fale aí com Deus das suas necessidades, das suas causas. Eu apresento a Deus cada necessidade. Pai, nós te pedimos uma intervenção no nome de Jesus. O teu milagre em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta o teu poder. Senhor, olha para essa situação. Ó meu Deus, libera. Libera os seus anjos. Dê uma ordem do céu, Senhor. Porque é a tua ordem que vale. É quando o Senhor fala que as coisas acontecem. A tua palavra diz que os mundos foram criados pela tua palavra. O Senhor disse, haja luz e ouve luz. O universo, ó Deus, as estrelas, todas as coisas são sustentadas pela tua palavra. libera uma palavra em direção, em relação à minha vida. Libera, meu Deus, uma palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, uma palavra acerca desse casamento, uma palavra acerca, ó Deus, das finanças, dessa família em nome de Jesus. Libera uma palavra ordenando anjos para que sejamos guardados, protegidos, que nenhum mal venha nos suceder, praga nenhuma chegue na nossa casa. Ordena os seus anjos, desfaça agora todo o mal em nome de Jesus. A maldade que foi plantada contra as nossas vidas, lança a luz e desfaça, meu Deus, que todos sejam desmascarados em nome de Jesus. Desmascara na vida dessa pessoa toda a obra do diabo. Vem com teu poder, meu Deus. Execute a tua justiça em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, canta a rima so, comanda a rima chaia. Ei, assarra amana so, vem poder de Deus. Ó Deus querido, um dia de bênçãos em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém, meus amigos, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês hoje de maneira poderosa. É. E é isso, pessoal, deixa aqui nos comentários, pedido de oração, sugestões de, de repente, horário de vídeo, às vezes, pessoal, tem um horário aí às nove da noite, eu posso, de vez em quando, fazer uma live às nove, uma vez na semana, de repente, começar aos poucos, né, fazer uma oração mais direcionada para a libertação, para a cura. Enfim, pessoal, é isso. Eu fico sempre tentando encontrar, buscar de Deus alternativas para poder servir você da melhor maneira. Ó, me ajuda, então, deixando a curtida no vídeo, tá bom? Manda esse vídeo para as pessoas que você ama, manda nos grupos de WhatsApp aí, vou ficando por aqui e até amanhã.